Música Agneri prepara para fazer o cruzamento Não cruzou, só jogou a bola Entrada na área, para o Camacho, Giovani Augusto Tentou a jogada, bom o lance do Camacho Abriu o espaço, limpou Bate para o gol GOOOOOOOL E um belíssimo gol de Camacho Teram posições ali os zagueiros do Vasco Esse ficou pela direita o Luan pela esquerda Por conta da última descida ali do Corinthians Que chega de novo com o Camacho Para o Rodriguinho, que bonita devolução O Camacho bateu GOOOOOOOL Do Corinthians Camacho, camisão número 29 Boa bii! Boa bii! Boa bii! Bgirl Legenda Adriana Zanotto